da mulher, em frente a 100 mil mortos, começando às 17 horas, aí teremos Mara Baiana, teremos Jonas Esticada, ainda para a festa da noite, que vai até 6 da manhã. Sábado, nós temos o Canto da Letal Folia, começando às 13 horas, é um subnidito, termina às 20 horas, às 21 horas, começa o Alexandre Costa. Segunda-feira, temos o encontro dos blocos lá no Acaraú, na Plaza Acaraú, no Santo do Comor, começando às 13 horas, os outros caras que estarão lá, se reunidos, se quiser levar os outros para vencer também, não tem problema. E lá nós vamos sair em Arrastão, a partir das 15 horas, até chegar no Excelso Hotel, lá vamos ficar até às 20 horas. Mara Baiana, terça-feira do Carnaval, domingo, domingo, na Arrastão dos Dias, temos o bloco com várias crianças, começando às 15 horas.